Esse é o Edson Lucas, caralho, só lança as braba Senta menina, ui, queca menina, ui, 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 ui Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Senta menina, ui, queca menina, ui, ui, ui Senta menina, ui, queca menina, ui, ui, ui Senta menina, ui, 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 ui Deixa o brinquinho em casa pra poder voltar depois Ela deixa o brinquinho em casa pra poder voltar depois Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo O papai tá alucinado vendo esse movimento Tô fazendo agachamento, olha só tô enlouquecendo Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo E se é o Edson Lucas, caralho, só lança as braba Senta menina, oi, 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 oi Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Ela esquece o brinquinho em casa pra poder voltar depois Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo O papai tá alucinado vendo esse movimento Tô fazendo agachamento, olha só tô enlouquecendo Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo Então faz o agachamento, vai subindo, vai descendo É na funk do momento, bota, bota pra bombar